Eu sou aquele que veio de baixo, ignorado, subestimado, até mesmo na minha família Mas sem problema, isso é só um obstáculo, o demônio tá domado a ascensão de um moleque de vila E hoje quem venceu é aquele que tem um sonho, o premiado foi aquele que sempre insistia Não ouse encostar um dedo naqueles que amo, que pode rir de mim, mas eu serei o rei um dia E pra quem dá no alvo, acha que tem vantagem, cometendo um erro, é isso que aprendi Pra quem sou meu timão, comecem a contagem, serão surpreendidos pelo que eu vivi E eu mantenho acesa a chama da minha alma, sigo em frente mesmo que seja pisando em vidro Junto com os companheiros, isso que me acalma, tenha certeza eu valorizo quem chamo de amigo Não perco meu sorriso, em meio a batalha, e finalmente sinto que aqui eu fui aceito Mexer com um dos nossos, é a escolha errada, pois nós iremos te matar, esqueça do torneio Lembro quando eu vivia presa, até o dia que fui libertada Controlando os fios dessa vida, mesmo a morte aqui é evitada E os erros que cometi, claro que vou assumir, dessa forma eu vou me tornar alguém melhor Irmão, eu estou aqui, não deixe o mal consumir, não tem uma queda, pois te ver assim é bem pior Protejo a quem eu amo, por isso sou como escudo, não existe nada no mundo, o que vai me fazer parar Só de pensar em feri-la pra mim já é um absurdo, a fura que me desperta, você não vai aguentar E é claro que sinto fome, mas fome de conteúdo, são letras que te motivam, que trago pra escutar Portando gentileza, arrancada, prato na mesa, só quem já sente o afome, sabe isso valorizar E mesmo que eu fale baixo, sei que cada um me escuta, eu cuido de todos eles